Folha BR, Fungano no Cambote da Notícia, estamos aqui com a senhora Regina. Regina, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito bem. Regina, que é assistente social aqui do hospital. Isso. Concursada? Concursada desde 2008. Legal. Regina, me diz, qual é a sua carga horária? São 30 horas semanais, eu trabalho das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Das 8 da manhã? Às 2 da tarde, de segunda a sexta. Isso. E depois das 2 da tarde? Depois das 2 da tarde, o hospital fica sem assistente social. Fica? Fica. E o que a gente vê é que você está trabalhando, você já está fazendo um atendimento aqui. É bastante atendimento. É bastante atendimento? Quantos mais ou menos? Em média de 20 a 25 pessoas, podia. 20 a 25 pessoas? Depende muito também. Sim, mas é uma média, é uma média. É uma média. Por exemplo, o começo da semana é sempre cheio, segunda, terça, quarta. E no final da semana já vai baixando um pouquinho no número de pessoas. E esse volume também se dá provavelmente à tarde também, depois que você sai do seu expediente. No começo, sim, doutor. Mas seria necessário. No hospital, é necessário ter uma outra assistente social à tarde. Os dois horários. Mas assim, no começo o pessoal vinha me procurar à tarde. Agora o pessoal já acostumou. Sim, porque você está trabalhando de manhã. Até as duas. Aí ele sempre vem. Mas tem gente que vem à tarde. Vem porque ainda não sabe, né? Que não tem o expediente social à tarde também. Não. Tudo bem então, Regina. Muito obrigado e um bom dia. De nada. Folha BR, fungando no cangote da notícia. Estamos aqui com a secretária de promoção social, a senhora Magda. Magda, a senhora me permite fazer a entrevista aqui? Nós tomamos cuidado para não sermos alvejados por pombos, né? Secretária, a respeito da assistente social Regina, que trabalha no hospital das duas da tarde, das nove da manhã às duas da tarde. Temos informação que ela é concursada pela promoção social. Ela é daqui? Ela é daqui e deveria trabalhar no Crasse. Mas como na época o hospital estava sem assistente social e precisava de alguém trabalhando lá, eu tinha três aqui. Aí ela foi para lá fazer o trabalho de lá. Aí o Marcelo pediu a conta e eu fiquei sem. Tá, agora foi concursado recentemente a Cristiane Maschio. Sim. A sobrinha da prefeita que trabalha das duas da tarde às 21 horas. Das três. Das três, isso. Duas horas e ainda é no Imbô. Das três às 21 horas. A gente tem informação que ela é concursada pela saúde. Pela saúde. E por que a assistente social da saúde está aqui e a da promoção social está no hospital? Porque assim, o hospital precisa de assistente social de dia. E a Regina não quis voltar para cá dizendo que lá ela é mais útil do que aqui. O horário? O horário, pelo horário. E no hospital eu acho que... Eu acho que o hospital tem demanda para todos os horários, né? Ao contrário daqui que a gente trabalha das oito às cinco. Fizeram uma troca e... A senhora não concorda com essa troca? Eu preferia que a Regina viesse trabalhar conosco. Certo. E o caso da Cristiane, que foi concursada pela saúde e está lá. A senhora não acha que ela deveria trabalhar no hospital? Principalmente esse horário? Que seria bem viável no hospital? Sim, seria viável. Que é das três da tarde às 21 horas? Seria viável. Mas como nós não temos assistente social aqui na secretaria, somente a Maria Alice de manhã e a Cristiane à tarde, eu não posso ficar como assistente social só. Então, eu me contento com o que eu faço. Tranquilo, mas confirmado é que tem um desvio de função aí, né? Uma está para lá, a outra está para cá, né? Estão trocadas. Troca, troca, né? As dez. Secretária, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Temos a informação de que você também é concursada na cidade do Imbu. Sou. Qual a sua carga horária lá? Das oito da manhã às duas da tarde. Das oito da manhã às duas da tarde. Aqui das duas da tarde às 21 horas. 21 horas. Você acha que pelo fato de você ser sobrinha da prefeita, alojaram esse horário para você? Porque daqui a pouco são 17 horas. Aliás, já são 17 horas, né? A gente acompanha aqui, 17 horas, 3 minutos. O que é feito aqui a partir das 17 horas? Na verdade, depois das 17 horas eu faço os relatórios, faço visita domiciliar. Agora na operação inverno a gente tem atendido a população de rua, que é. Agora na operação inverno a gente tem atendido a população de rua, que é. Agora na operação inverno a gente tem atendido a população de rua. Que é a gente tem atendido a população de rua. Então, vamos ver. A gente tem atendido a população de rua. Então, vamos ver. Obrigado.